Durante esta época do ano, os teus machos são um pouco esquentados, literalmente. Ele pode aumentar sua temperatura 10 graus acima de seu ambiente. Mas gerar calor significa que ele precisa comer mais, o que é um grande problema para um gourmand como ele. E sob um arbusto, a entrada perfeita, ovos de abib. E desprotegidos também, uma ótima oportunidade. Ele se aproxima sorrateiramente. Ninguém na área. Ele engole os ovos, com casca e tudo. Em apenas um ou dois minutos, o nimento inteiro se foi. Alimentado e cheio de esperança, ele sai em busca daquela garota. Isso deve ser fácil. Bem, há muitos outros répteis escamosos na vegetação rasteira.